Olá meus amores, bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá Mas chegam bem-vindos, vamos falar um pouco mais do Mini Wing, sobre casamento, sobre organização A gente já falou aqui nos outros episódios sobre as alianças, sobre o espaço Como você pode organizar um casamento barato, né? E agora a gente vai chegar em uma das partes mais importantes aí do casamento O figurino dos noivos, né? No meu caso, do noivo e da noiva, em outros casos E pra gente falar sobre isso, a gente precisa levar em conta algumas coisas, né? O tipo de casamento, se você vai casar na igreja, se você vai querer uma coisa mais formal Se você vai querer uma coisa mais informal O meu casamento, apesar de ser rústico, eu ainda preservei pelas vestimentas de gala Ou seja, ternos, vestidos para as mulheres E foi também pedido, inclusive, aos convidados, né? Que fossem trajes formais Agora você me pergunta Erickson, mas você queria um casamento barato? Será que não ficou muito caro? Gente, tanto a minha roupa, como a do meu noivo Não fiz questão de pegar uma marca cara A gente pesquisou os ternos A gente achou os ternos no tom que a gente queria Porque o nosso casamento foi no tom vermelho, bordou E a gente comendou os ternos, bordou E os ternos, inclusive, foram iguais A gente optou por mudar só alguns adereços aí Pra dar uma diferenciada A gente comprou nossos ternos no Mercado Livre A gente pagou Não, eu não lembro agora Eu acho que eu tinha comprado no Mercado Livre Depois eu cancelei e comprei na Shopee Mas o vendedor era o mesmo, tá, gente? É lá de Minas Gerais, inclusive Eu não lembro do nome Mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui, tá? Vou tentar ver se eu pesquiso e coloco aqui E os ternos me saíram no valor de R$138 Isso inclui o terno completo Que é a calça, o paletó e um colete, tá? As camisas Eu já tinha bastante camisa clássica Então a gente não usou camisa nova As camisas sociais E eu também já tinha as gravatas Ou seja, eu tinha gravatas borboletas Que era um conjuntinho que eu tinha ganho há algum tempo E também tinha gravatas normais Então não comprei gravata nova Aquela cliente disse Ah, tem que comprar tudo novo Não comprei Outros acessórios a gente também comprou Os sapatos a gente também comprou pela Shopee Os sapatos foram bem baratos mesmo Acho que os dois, inclusive, com desconto Saíram por R$50 E o frete a gente nem pagou Porque lá tinha um cupom que a gente ainda ganhou frete grátis Então foi muito barato os sapatos, tá? Dito isso, gente Outro acessório também que eu não gastei com quase nada Foi a nossa... Ai, gente, eu esqueci do nome Foi a florzinha que os noivos colocam aqui A lapela, pronto, lembrei A lapela eu tinha pesquisado na internet Mas as que eu achei estavam muito caras Então eu decidi eu mesmo fazer a lapela Como eu tinha algumas sobras, alguns itens Da decoração do nosso casamento E também dos convites Aí eu decidi eu mesmo fazer as lapelas E fiz a minha e do meu noivo Inclusive eu vou mostrar uma foto do dia do nosso casamento Pra vocês verem como é que ficou aí A gente aí com os ternos, tá? Aí você tá me perguntando Ai, Erickson, mas tudo bem Tá falando pra homem É mais fácil E pras noivas? Gente, para as noivas Eu também achei opções aí Bem baratas em conta E não são vestidos alugados Eu também pensei na oportunidade Na possibilidade de alugar Tanto terno Como vestido Para algumas convidadas e tal Estavam pedindo dicas E a gente pesquisou E viu que não era Economicamente viável Porque o aluguel Às vezes saia mais caro Do que o valor que a gente pagou Aí pelo terno novo, tá? E vestidos do mesmo jeito Tanto os vestidos mais Para madrinha Eu vi na internet A partir de R$80 E também cheguei a ver Vestidos de noiva A partir de R$180 Ou seja Você pode estar comprando Um vestido Na internet E depois só levar Para uma costureira Para fazer os ajustes Uma costureira Que você tenha confiança Assim como a gente fez Com os ternos, tá? Os ternos a gente comprou E depois teve que fazer ajustes Os meus principalmente Porque a calça Era muito apertada E eu estava Engordado naquela época Aquela Tipo pandemia Ansiedade Para o casamento Eu acabei engordando Aí Então eu tive que fazer Bastante ajustes Na minha roupa E os sapatos chegaram A lapela a gente fez E aí o dia do noivo Maquiagem A gente não teve make-off Que é aquele ser Que a gente contrata Pelo fotógrafo Depois eu vou fazer Um vídeo explicando Só sobre fotógrafo DJ Mas aí a gente Teve uma amiga Que se ofereceu Para maquiar a gente Eu particularmente Preferi me maquiar Porque eu gosto De uma coisa bem masculina Bem leve Bem tal E o meu esposo Preferiu Que fosse Amiga Que ofereceu Ela trabalha Já com isso É maquiadora E ela fez Aí a maquiagem dele E a minha É o que fiz Tá A gente se arrumou A princípio A gente ia se arrumar No hotel Depois a gente mudou De ideias E disse que o dinheiro Do hotel A gente ia sair Para comer fora Com nossos amigos Então a gente Acabou economizando Aí se arrumou Em casa mesmo E foi todo mundo Lá Para a festa Mas é isso Então tem Muito segredo Para as noivas Que estão aí Atrás de um maquiador O make up Seja muito mais importante Inclusive Para as noivas Mas se você Também não quiser Umas fotos Tão profissionais Você pode pedir Para uma pessoa Uma amiga Uma madrinha Só que vai estar contigo Na hora que você Estiver se arrumando Para fazer as fotos E os vídeos Enquanto você Está se ajeitando Inclusive Que podem ficar Bem bonitas Tá E quando Enquanto A maquiagem Aí você pode Estar procurando Uma maquiadora Não precisa Estar especificado Que é uma maquiagem De noiva Você só quer Uma maquiagem Bem feita Você pode levar Tem umas fotos Do estilo de maquiagem Que você quer E aí a pessoa Vai te dar um orçamento Porque normalmente A galera Quando escuta Noivo Noivo Acarnamento Já quer Meter a faca E triplicar O preço das coisas Tá Inclusive No meu casamento Eu nunca falava Que era para casamento As coisas Justamente para mim Não ter essa dor de cabeça Da galera Triplicar O valor das coisas Então é isso Gente No próximo vídeo Eu vou falar mais Sobre outras coisas Beijo Tchau 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 Tchau